E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote de vegetação, agora o Winter Vacation Que é dando segmento ao pacote anterior a este vídeo aqui que eu já compartilhei lá Então essa daqui é a versão de inverno, são 4 no total representando as estações do ano Essa daqui é férias de inverno, alguma coisa assim, Winter Vacation, alguma coisa de férias de inverno Ele representa e como vocês podem ver, a vegetação própria para o estilo de inverno, de neve, o estilo inverno russo Então vamos ter aqui uma vegetação, e eu já vai vir com este efeito de neve Esse efeito de neve aqui, existe desde 2008, se eu não estiver enganado Snow FX, alguma coisa Para ativar esse efeito de neve, segure a tecla Ctrl e aperte a tecla mais do teclado numérico Aí ele vai alterando a densidade A terceira nível e quarto nível Na quinta apertada ele desativa, ele voltou ao normal Aqui é o modo normal do jogo Para ativar a neve Já vem tudo instalado no pacote, o próprio autor do pacote da vegetação já deixou Então segura a tecla Ctrl, que ele dá soco ou do outro lado lá E aperte a tecla mais Você vê que a densidade da neve está bem fininha Se apertar de novo, ele vai aumentando, vai ficando mais denso A neve Aperta Ctrl de novo Mais denso ainda Ctrl e mais de novo Mais denso ainda Uma coisa legal aqui que eu não sei se eu vou conseguir demonstrar aqui em cima É que se você estiver em alta velocidade com algum veículo As bordas da tela Começam a cogelar Se vocês prestarem atenção, as bordas do monitor Vai começando a cogelar Devido a alta velocidade Mas quando você para, ele volta ao normal As bordas da tela Depois vocês vejam aí no GTA de vocês Então deixa eu desativar aqui Por enquanto Então vamos ter aqui a texturização Ao estilo de Project Oblivion Das árvores Que ele fez Algumas aqui são até exclusivas Daqui desse projeto Mesmo, olha só Quem viu Eu já expliquei muita coisa no vídeo anterior Então nem vou enrolar muito nesse aqui Porque o vídeo anterior ficou meio comprido Então já vou direto ao ponto Aqui Tem um pacote da versão Samp Igual o outro Com opcional e tudo mais Que vocês podem estar utilizando Bônus Que são efeitos E algumas coisinhas A mesma coisa aqui para o single player Que é o que eu vou demonstrar agora Temos a pasta opcional Que está desativada Tem o pontinho final aqui E vai ter aqui umas Essa pasta aqui Só traduzir Mas é um pacote de texturas Mais leve aqui É mais para os curtsenes do jogo Alguns personagens Não muda muita coisa não É só para resolução diferente Tem aqui um opcional controle de veículos Para deixar os veículos mais pesados Talvez Talvez imitando tipo É para os veículos originais de Sando Imitando tipo GTA V Os veículos de GTA V Handily Vocês testem aí A Jingle Bells Na inicialização Aqui Que é Quando você quiser testar Alguma dessas pastas aqui Tirando o NB Series Você recorta essa pasta E joga aqui fora Tá Quando você Iniciar um novo jogo Vai ficar tocando a musiquinha Do Jingle Bells Natalina Para representar o Natal Deixa eu ver Se tudo der certo Eu vou carregar aqui Entendeu E fica tocando Desfazer Mover Nem vai Tem que iniciar de novo Aqui Para desativar essa música Senão acho que ela vai ficar direta Eu nem vi Mas eu achei bacaninha Ele colocou isso aí Eita Vai ficar direto Vai encher Então Temos aqui as musiquinhas De Natal Textura Mais Para PC fraco Ele diminui Low quality Baixa qualidade Textura Texturas De neve Em mais lugares Diferentes Aeroporto De Las Venturas Vai colocar Texturização Nova Mas é tudo opcional Tá E efeitos de partículas Tá Partículas Opcional também Igual o vídeo anterior O NB Series Já ensinei lá Como instalar No primeiro vídeo Né Coloca tudo na pasta A versão aqui Desativa PC Forte Fraco E médio Tá Quando você quiser utilizar A configuração de PC forte Você dá dois cliques aqui E ele já vai carregar As configurações Lá Igual no vídeo anterior Nem vou render muito Pasta bônus Que já vai estar ativado É Novos efeitos Vinter Varkation Que é os efeitos Tá De explosão Fogo Tudo Tá Engraçado que ele sempre coloca Efeitos diferentes Em todos os pacotes Não repete Cleo mod De sentar Igual no vídeo anterior E é isso aí Tem muita coisa Que se fazer Não Tá Então Voltando lá Para demonstrar Vai ter Quase o mesmo esquema Lá da versão De primavera Que eu compartilhei Anteriormente É este Vai ser o mesmo esquema Só que aqui Tem umas coisinhas Extras Né Todo pacote Tem alguma coisa Extra Diferente Um do outro Né Novas Vegetação Que já vem Pré definida Essa vegetação Sem Folhagem Né Representando Aqui o Natal Toda vez que você For testar Igual a versão Anterior Vem um novo Load screen Que vocês já devem ter reparado Também no vídeo anterior Já vem tudo Prontinho Tá Esses novos Load screen Ó Textura de neve Já vem também Essa textura de neve Aí Na região Na região Lá de Sanfierro Sempre inicia Um novo Jogo Sempre inicia Um new game Tá Quando você está lá Pelo Mod Loader Tá Como eu já disse É Eu converti Todo o pacote Para funcionar Perfeitamente Através Do Mod Loader Loader Então Este pacote Aqui O Intervacation Aqui Acho que é Férias de inverno Vai vir Ó Ele vai modificar Partes do cenário Deixa eu até Colocar de longe Aqui Ó Ele vai Modificar Partes do cenário Ó Que nem Por exemplo Ele vai alterar Aqui ó A região da praia Tá Colocou Novas Árvores Aqui Palmeiras Aqui ó Perto do Do Desses Desses Guarda Salva-vidas Aí Não é Quiosco Esqueci o nome Disse aí Tá Então vai ter Uma mudança De vegetação Aqui De palmeiras Aí ele adicionou Novo Aqui Esses Bancos Aqui ó Com cadeiras Que de vez em quando Aparece alguém Aqui O Cleo Mod De sentar É Pra sentar Qual que é A Space E a tecla C A tecla de correr Mais a tecla C Eu acho que é isso Né Aí Isso É isso mesmo A tecla que se agacha E a tecla que corre No seu teclado Aí faz ela sentar Tá Pra levantar Eu acho que aperta De novo aqui Espera alguns segundos Ou tenta sair pulando Aí ó Pronto Se ela não sai do canto Tecla de sentar Que mais Ah Voltar Tem um mapa Também pra ele Com as localizações Aqui Que eu até marquei Algumas coisinhas Então O que tiver Em verde Vai ser Locais Com novas Texturizações Tá lá Do autor Que ele deixou Texturizado Que tiver em verde Aqui ó E o que tiver Em vermelho Também Tá Tudo que tiver Em verde Em vermelho Vai estar Texturizado Mas o que está Em vermelho Vai ter Uns Uns extras E uns mods Que são Os animais Aqui ó Caçadores Vai ter lobos Coyotes Ursos Espalhados por aqui Que vocês vão ter que procurar Sempre nesses locais Aqui ó Onde está em vermelho Aqui ó No mapa Aqui em cima também Aqui tem um papai noelzinho Vai ter uma modificação De mapa bem legal Até na área Aqui onde tem O aeroporto Tá abandonado Tá modificado Aqui Texturização E também tem Modificação Nas estruturas Do cenário Nessas áreas Aí novas Tá Então deixa eu ver Aqui ó Então a caverna A gente já sabe Onde é Igual no vídeo anterior Tá Tem uma ilhazinha Aqui E tem aquela Caverna Que eu já até sei De qual que fica Aqui na frente Dessa árvore Então daqui ó Dá pra ver Aquela ilha ali Nova Que já vem Em todos os Project Oblivion Como Também aqui É uma nova É Edição aqui No fundo do oceano Olha só Vamos ter novas estrelas No fundo do Do mar Aqui tá Aquele Navio lá Que você pode até Entrar dentro Aqui E sai procurando As coisas Vai ter A Ixi Aquele avião Caiu ali Deixa eu ver Se esse aqui Esse daqui Como é de inverno Pelo que eu tô vendo É que ele não adiciona As texturizações No fundo do oceano O primavera Vai tá cheio De coisa Aqui A versão anterior Cheio De Vegetação No fundo Esse aqui Já não tem Tem a ilha ali Certo Então Vamos lá Para A caverna A porta Da caverna Ó É É o urso É um dos ursos Que ficam por aqui Só que eu não cheguei Ver se esse urso É urso por lá Eu escutei Ó Tem urso aqui Por perto Aqui ó Ó o urso aí Ó Só foi eu chegar perto Da caverna Ele já saiu Da caverna Ó Olha aí Que legal Né Então ó Você vê que a texturização Agora está de neve Tá Eu posso ativar Então aquele Ctrl E a tecla Mais Pra colocar O efeito De neve Ó Muda até o clima Tudo Ó Que fica bem legal Né Se for Tiver que Enfrentar O urso aqui Ele A gente pode Entrar na porrada Aqui né O ruim Ele Quando ele Morde Ó Ele fica Sangrando Ó Isso é os efeitos Que já vem Como eu disse lá Que vem Um monte de coisa Né Tem uma coisa Muito legal Aqui que você pode Ó Tacar bolas De neve É claro que não vai Matar o urso Com a bola de neve Né Mas cadê o urso Mas você pode Tacar Eu tenho que mirar E apertar a tecla Z Cadê a tecla Z Aqui ó Ixi Ele pega a bola De neve E joga Mira E a tecla Z Ó Ó E joga Só que não vai Matar Isso daqui é Uma modificação Bem legal Né Pra representar Aí o O Inverno Né Mas É isso aí Então aqui temos a entrada Do 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 labirinto Aqui Que isso aqui é um labirinto Esse túnel aqui Ó Gigantesco Tá Que aqui vocês já sabem Vocês veem aqui O pessoal já deve conhecer Já De outros Project Oblivion Tá Deixa eu sair daqui Porque aqui Só com os caçadores Pra matar ele Então tem aqui A casa aqui ó Abandonada Tá Olha só A retexturização nova Aí pro cenário Então vamos ter a casa Abandonada aqui ó Que você pode comprar E vai ter Novos Ícones lá dentro Que você pode pegar Vai fazer até dinheiro ali ó Então o que que tem Agora temos Duas armas Na versão anterior lá Era só uma Espingarda ó Acho que é a shotgun Essa daqui ó E agora temos o rifle Né Pra você poder caçar Deixa eu ver se mudou Alguma coisa aqui Adicionaram agora Uma escada aqui ó Na casa anterior Não tinha Tinha só os bichos aí Aos poucos Eles foram adicionando Mais coisas né Conforme vai passando Mas tá legal Tem até uma cesta De lixo nova ali Se vir algum Algum bicho Já dá pra enfrentar E fica muito legal Eu achei interessante Agora que eu tô vendo O efeito de água Aqui nesse Nessa texturização Branca Acho que vai ficar Estranho Deixa eu ver Porque eu pensei Como se fosse Tipo representar O gelo né Se tivesse pesando Em gelo Mas acho que não Dá Tá É É eu deixar Do jeito que tá mesmo Mas dá pra fazer aí Quem quiser testar Tá Então Vai ter essa nova casa Vai ter uma outra Casa nova Deixa eu ver aqui Aqui em cima Que eu tô Eu marquei tudo aqui No papelzinho Pra eu não esquecer Em Aqui ó By side Aqui ó Vai ter uma nova Residência pra você Também Além daquela Casa lá no meio do mato E aqui também É texturizado Olha Em tema De natalino Aqui ó Tá Então a casa Cadê a casa É uma casona Acho que é essa daqui Deixa eu ver Deixa eu até marcar Aqui mesmo Já tava perto dela Então ó Localização da casa nova Olha só Tá vendo Então aqui temos A nova localização Pode comprar ela também Aparece o ícone Pra você Poder Eita Salvar o jogo Tá E logo Mais a frente Aqui ó Cadê ó Bem aqui ó Neste local Aqui ó Aqui ó Descer na rua Aqui ó Olha só Que legal Que o cara Os autores montaram Olha aí ó Olha aí ó Papai Noel Quando eu vi isso aqui A primeira vez Eu pensei que era Da estrutura Tudo tipo uma estrutura 3D junto né Mas depois que eu vi O papai Noel mexendo A cabeça Que Se mexendo Que eu percebi Que era um pedestre Que vem aí De bônus E coloca ele Sentado aí ó Então se quiser Sentar do lado Do papai Noel Você senta aí Olha aí Que legal né Olha só Que bacana Aí você faz o pedido Pra ganhar um presentinho Muito legal né Levantar aqui É só apertar Pra levantar ó Então a localização Do papai Noel No mapa É aqui ó Certo Olha o pessoal Também ó Vai aparecendo Bonecos de neve Tá Deixa eu tentar jogar Aqui uma Uma bola de neve Aqui ó Segura a mira No controle direito Do mouse Por exemplo Ele aperte a tecla Z Aí tenta Só que Às vezes Pega E às vezes Não pega né E dá pra ver Que ela joga Uma bolinha Que aqui tá Tudo branco Não dá pra ver Mas ela monta Uma bolinha Se você atirar Na polícia E acertar na polícia A polícia Vem atrás de você Porque eu atirei Na polícia E aí ela Vem atrás de você Tá Mas tem a bolinha De neve Uma outra coisa Aqui ó Que eu tô vendo Aqui que eu marquei Também Tem um detalhe novo Na roda gigante Da praia De Santa Maria Tá Aqui na Aqui ó Que ele montou Também Aqui um esqueminha Bacaninha Você vem aqui No ticket Bilheteria Porque é tudo Retexturizado Novo Ele tipo Deu uma melhorada Na textura original E aperte E aperte a tecla E Ela apaga Pega o ticket E entra na roda gigante Ó Olha aí ó Você já aparece Aí em cima Na roda gigante Ó Tem até um cartaz Novo ali ó Aqui ó Nova texturização Coisa lá Dos autores Né A ideia Foi legal Né Ficou muito bacana Né Quem sabe Um dia Essa roda gigante Alguém monte ela Girando E dê pra gente Entrar dentro Assim igual Tá aqui Né E ela girando Pra sair Só apertar A tecla E De novo Tecla E Aí você Sai da roda gigante É Outro detalhe Aqui Vai ter ó Deixa eu ver Que eu marquei Ó Um bar Salieres O nome desse bar Localizado Em Sanofierro Aqui ó Exatamente perto Do campo de Baseball Aqui ó Tá É o bar Salieri Também foi adicionado Um Um novo Ícone Aqui ó Colocaram aqui Uma estátua nova Aqui De dois Caras Aqui ó Esse aqui Até parece O Michael Do GTA 5 Mas aparece Esse novo Bar aqui ó Salieres Bar Ok É só entrar no ícone Aí que ele Que já entra Automaticamente É um bar Assim ó Tem um áudio Fica aparecendo Aqueles bar De gangster Né Tem até um taco De 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 Poucui Aí se você quiser pegar Tá Um taco De bilhar Sai dando porrada Nos animais Lá Pra sair É só vir aqui no ícone Que ele sai Bem legal né Do lado do zero Ali ó RC O outro aqui ó É a capela Zinha É aqui ó Tem um lugarzinho Aqui tem uma pequena capela Deixa eu tentar É aqui nessa parte Aqui ó É que meu Meu controle Tá meio ruim Vamos ver se eu Deixa eu ver se eu acerto A localização Aqui da capela Aqui Deixa eu ver Aqui ó A capela Acerteira ó Tem essa nova capela Que os autores Também adicionaram Com essa casinha aí ó Então essa casinha aqui Eu pensava que ela Você via Mas é É do cenário mesmo É do jogo Do próprio jogo E essa capela aqui ó Qualquer lugar que você tiver aqui ó Perto da entrada Aperte a tecla E Sozinho ó O boneco vai sozinho Não E se senta Sozinho E fica aí Olhando A vida passar Agora o que que tá representando Isso que quis representar Eu não sei Aperte a tecla E De novo Aí levanta Localização Da capela Tá aqui ó Tá Angel Pine Deixa eu ver aqui Outra aqui Aqui O autor colocou aqui É Um 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 pedaço de madeira Que você pode pegar Ele editou E colocou aqui também Qual a finalidade Eu não sei Mas tá aqui ó É uma arma Que os Autores montaram Aqui de madeira Que deve ser Pra bater nos animais Né Deve ser Deve ser Se sair Na porrada Com os animais Temos aqui Um negócio Aqui Nesta área Aqui Que é um mistério É uma espécie De mistério Né Mas é Como se fosse Algum tipo de Lister Egg Não sei ó Bem aqui ó Red Counting Você vem aqui ó Que é Neste lago Aqui ó O negócio Tá no fundo Do lago Tá O segredo Então Eu já deixei Transparente Aqui o lago Aqui ó Pra gente ir nadando Deixa eu ver Se tô perto Aí ó Tem esse navio O esquema é o seguinte Você tem que chegar Perto da porta Desse navio Aqui ó E apertar a tecla E Os comandos É sempre a tecla E Na porta aqui ó E olha aí E você acaba entrando Dentro do navio Nevando Dentro do navio Olha o áudio Parece que você tá dentro da água Tem um esqueleto Morto aqui ó Esse efeito de sangue Bugou aqui no pé Dela Mas olha aí Tem um esqueleto Morto aqui Bebida Cadeira de roda Aqui não tem muito O que fazer Agora se tem que fazer Alguma coisa aqui Eu não sei Suja até Os armários De sangue Calcando Candelabro Pra sair É só vir aqui na porta E apertar a tecla E E você já sai aqui Fora de novo Bem legal né Deixa eu ver mais um aqui Então vai ter esses Novos sons Ambiente também Passarinha De natureza Sabe Todos os pacotes Vem Todos os pacotes Vêm esses novos sons É Nevando Ah tá Os caçadores Vai ser a mesma coisa lá Igual o vídeo da primavera Os caçadores vão estar sempre naquelas bolas vermelhas Ali por dentro Vocês vão ter que andar um pouquinho Tá Por exemplo Eles vão estar Aqui que tava mais vermelho né Eu já vou Já tô armado e pronto aqui Um varapau aqui Olha Seguteiro Vixe Maria É um urso Eu acho que tem uns 10 animais diferentes aqui Coyotes Lobo Corvo Áudio Pelo menos áudio tem Bom O barulho eu vi Agora da onde que vem Vou até voando pra acelerar mais Senão vai ficar muito comprido o vídeo Tá Então eu tenho que ir andando por aqui Olha aí Vamos procurar Olha aí Tá vendo Ouvi o barulho Já vem o lobo aí Eu queria saber porque fica desaparecendo Será que é por causa da câmera em primeira pessoa Fica desaparecendo as armas É É de vez em É muito aleatório De vez em quando aparece os caçadores De vez em quando aparece os animais De vez em quando aparece um caçador Depois aparece dois É muito aleatório Muito aleatório E olha só O outro lado aqui É que tá com a A vegetação em neve Porque esse lado aqui As árvores não tão tão modificadas Eu não sei Não foi para louco Deixa eu mostrar a bolinha de neve Pra vocês Segura a mira Aperte a tecla Z Tem que tirar a arma da mão dela Aqui ó Tem que ficar sem arma na mão Olha aí ó A bola de neve Que é muito rápido Ela cria a bola de neve E joga Só que a câmera tá se aproximando Tá difícil Pera aí Caramba Era para desativar essa neve Dois Três Quatro Aí Em câmera lenta Mira a tecla Z Olha lá A bolinha de neve na mão dela Tá vendo Só que a câmera chega muito perto Por quê Ó A bolinha E joga E é isso aí Já deu para vocês entenderem Tá Deixa eu ver Eu acho que eu não tô esquecendo de nada Os animais vai tá aqui espalhado Entre lobos Coyotes Aqui eu tô ligado Que tem uns Dois Lobos Ou dois coiotes Ó Ó um monte de Tíliad Também ó Deixa eu desativar isso aqui Aí Olha aí ó Já vem logo dois ó É só meter o pipoco Tá Bem xiga Já era Um monte de Tíliad Também cheio de neve Existe pacote de Texturas aí Espalhado pela Enet Que vocês tem que pesquisar Que altera Mais ou menos Quase que o mapa inteiro Com essas texturas brancas Aqui Vocês podem estar adicionando Também Em conjunto Ok Para alterar o mapa todo Aí vou ver se um dia eu posto Alguma coisa parecida Tá Então é isso aí galera E para finalizar Aqui ó Aqui você pode montar A barraca Ih apareceu de novo Deixa o bicho vivo aí A barraca não Tem que pegar um veículo Aqui ó Você pode utilizar O Johnny O veículo Johnny Cadê MNOP Peraí Johnny Johnny Cadê o Johnny H Aqui Johnny Esse veículo aqui ó Johnny Somente com ele Tá Que isso aqui é um veículo De viagem Então certo Você tá no veículo Johnny Dentro do veículo Você Deixa eu ver Segura a tecla Shift E aperte Y O que que vai acontecer Dentro do veículo Você vai Dormir ó Que é Para você Salvar o jogo Olha aí ó Dentro do veículo Aí você salva Tá Quando você Download game Você vai iniciar aqui Exatamente onde você Salvou ó Muito bom Essa Essa ideia E aí Acabei foi Como eu tenho A câmera em primeira pessoa Acaba Bugando Aqui ó Deixa eu ver Se eu Aí Que a câmera Em primeira pessoa E O lobo Até travou ali ó E outro Comando aqui ó Montar a barraca Shift Cadê Shift E a tecla P Aí o personagem Vai colocar os pregos No chão Pra poder armar A barraca Pronto Olha aí Uma barraquinha nova Pra poder dormir Tem um Um colchonete ali dentro E uma mochila ali E se Aqui como tá frio Você pode fazer Uma fogueira Shift E F Tá Tem até o extintor ali Se quiser apagar depois A fogueira Pra ficar Muito legal Né Aí Cadê o extintor Sumiu o extintor Aqui Aí você pode apagar Quando você for dormir Pra não deixar Aceso Pra não pegar fogo Na floresta Tá E o lobo Ficou aqui Ó o bichinho Coitado E é isso aí Galera Já foi tudo Já falei De tudo Um lobinho Aí ó Que legal Texturização Bom Já foi tudo Salve house Caverna Papai não Na praia Mistério Do navio E é isso aí Link de download Na descrição O vídeo anterior Também Vocês podem dar uma olhadinha Lá E eu vou deixar Até os comandos Aí nos comentários Aí Desses Dessas modificações Que eu fiz Beleza Então Fui